Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bebê do blog da Bebê. Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a mãe do Giovanni Meus Dias Legais. Então, galera, meus amores, meus amigos e minhas amigas, eu vim aqui agora, nesse horário, agora são 21h30 da noite, né? Pra dar um recadinho pra vocês. É sobre os dias que eu vou estar postando vídeo pra vocês, ok? Fica aí com esse vídeo. Então, meus amores, eu fiz um cronograma, né, aqui dos dias que eu vou estar postando vídeo pra vocês, né? Por enquanto eu não tô com vídeo ao vivo, né? Então, eu vou estar aqui na segunda, quarta e sexta-feira. Às 18h, nesses dias, segunda, quarta e sexta, o vídeo vai estar postado aí pra vocês, ok? E quando eu conseguir os mil inscritos, né, que o YouTube libera com mil inscritos de ao vivo pra vocês, eu vou estar fazendo na terça e quinta os meus dias ao vivo aqui pra vocês. Eu só tô, por enquanto, verificando o horário, né, por causa do meu trabalho, então, tem que ver o horário aqui pra vocês. Então, compartilha esse vídeo pra que eu consiga esses mil inscritos. Tô em 800 e... Então, meus amores, também eu vim aqui falar com vocês o seguinte, pra você compartilhar este vídeo aqui com seus amigos, né, que todos que se inscreverem e deixarem um comentário, um comentário aí, os meus comentários, neste vídeo, eu vou retribuir todos, tá? Todos. Vou retribuir um comentário e inscrição também, ok? Então, amanhã é sexta-feira, né, e às 18h tem vídeo novo aqui no canal, no meu blog, Blog da Bebê. Então, gente, eu também quero pedir pra vocês deixarem sempre nos comentários um tema pra que eu faça vídeo pra vocês. Se não quiser deixar nos comentários aqui, no meu blog, no YouTube, pode deixar lá no Instagram também. Lá é blog.da.bebê, Blog da Bebê, ok? Eu guardo vocês, hein? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, né, deste recadinho que eu deixei aqui pra vocês nesse vídeo, né, que ele seja útil pra todos, que eu quero ajudar a todos também que me ajudaram, entendeu? Então, não deixem aí de fazer esse comentário, de se inscrever pra ser retribuído, que é tão bom ser retribuído, né, tão bom ajudar ao outro. E esse negócio de você ajudar um amigo e depois ir lá cancelar essa inscrição, você pode cancelar, isso aí não tem problema. Talvez você não gostou do conteúdo dele, mas ajuda, não vai atrapalhar em nada você deixar a inscrição lá, você deixar o like lá, entendeu? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí pra mim, né? Ative o sininho pra receber as notificações do YouTube. E você também, que não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva pra que você receba esses vídeos aqui que eu vou estar fazendo especialmente pra vocês, ok? Então, um beijo, fique com Deus e até amanhã às 18 horas. E até amanhã às 18 horas.